Música Na semana passada o videocast te deu algumas dicas sobre cursos de idioma e sobre qual a importância de ter uma segunda língua no seu currículo. Hoje na segunda e última reportagem da série fique sabendo sobre o programa de intercâmbio que a Unicinos oferece. Fique ligado porque o videocast está só começando. Cada vez mais os alunos procuram o exterior para se aprimorar na língua e também no curso acadêmico. O intercâmbio é uma opção que proporciona a estadia do estudante em outro país por um curto ou longo período de tempo. O objetivo da viagem pode ser para aprender uma língua, cursar disciplinas do curso de graduação ou até mesmo para passar algum tempo em um lugar diferente, conhecendo uma nova cultura. A Unicinos possui um setor especializado em intercâmbio, a assessoria de relações internacionais e desenvolvimento. Lá o aluno encontra todo o apoio para saber como proceder na hora de colocar o pé na estrada. Existem, na verdade, duas possibilidades para intercâmbio acadêmico via Unicinos. A primeira delas é de o estudante cursar disciplinas do seu curso numa universidade conveniada no exterior. A segunda possibilidade de intercâmbio internacional é um intercâmbio de curta duração, que é organizado por meio dos cursos, dos diferentes cursos, seja de graduação ou pós-graduação, em que o estudante tem a possibilidade de uma experiência em universidades e empresas no exterior por um período mais curto de uma ou duas semanas. Também em práticas bem direcionadas à sua área acadêmica. Com mais de 180 universidades parceiras, a Unicinos oferece diversos destinos para quem procura intercâmbio. E o pré-requisito básico para o estudante que quer viajar é que seja fluente na língua do país de destino. Pré-requisitos para esse tipo de prática é conhecimento do idioma, ter 50% do curso concluído, essa é uma exigência da maioria das universidades no exterior, e de que tenha também um bom desempenho acadêmico. Bom, eu tive a oportunidade de viajar para os Estados Unidos com a intenção de fazer um intercâmbio sociocultural. Fiquei na casa de uma família americana mesmo, eles eram judeus, até foi uma experiência diferente para mim. Eu fui a primeira vez no ano de 2005, fiquei um mês lá. Eu pretendo fazer agora uma viagem também, mas daí com a intenção de estudar, de estudar num outro país, inserido numa outra cultura. Eu acho que o crescimento pessoal e cultural é muito grande, a gente volta com uma bagagem diferente, com pensamentos diferentes e com outros horizontes. Eu acho muito legal e recomendo que todos façam. Quem tiver interesse em fazer um intercâmbio pode entrar em contato com a Arid através do site ensinos.br barra relações internacionais. É uma experiência muito válida que está esperando por você, assim como o videocast da semana que vem. Tchau! Tchau! Tchau!